Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz Deixe-me, Senhor, servir assim a Ti Deixe-me, Senhor, servir assim a Ti Pai, pecador, mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Me condena na Tua vida Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco Reclase a natureza de um pecador Reclase a natureza de um pecador Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco Reclase a natureza de um pecador Pecador, pecador Reclase a natureza de um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce O espelho Jesus aparece Dizendo, filha, te amo mesmo assim Dizendo, filha, te amo mesmo assim Não há pecado Não há pecado que eu não perdoe Não há pecado que eu não perdoe Não há pecado que eu não perdoe Hoje o meu frango que eu não perdoe Hoje o meu frango cobre tudo, 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 tudo Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Pois você é a imagem Que eu quero é o amor maior do mundo Pois você Pois você Olha que lindo Você acha que se parece com Jesus? Pois você É a minha imagem Não há pecado Que eu não perdoe De novo É uma peca Não há pecado Que eu não perdoe Teu sangue cobre tudo Onde abundou O pecado Pois você Pois você Pois você É a minha imagem É a minha imagem Que eu não perdoe Não há pecado É a minha imagem